Olá, pessoal, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Nesse vídeo, quero falar com os alunos do sétimo ano, turma 700 e 701. No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre regionalização, né? E nesse vídeo, eu falei que, a partir daí, nós trabalharíamos cada região separadamente. Então, nesse vídeo de hoje, tá? Eu quero falar com vocês da região Nordeste, a primeira região a ser ocupada. Na página 4, tem uma perguntinha muito legal aí, ó. Você sabia que, ao chegar à América, as terras da atual região Nordeste foram as primeiras em que os portugueses pisaram? Muita gente não sabe disso, tá? Mas isso realmente aconteceu. Então, nessa página 4, tá falando aí um pouquinho da história, como isso ocorreu, né? Em que ano isso aconteceu. E tem toda essa parte aí de descobrimento mesmo, tá? Esse mesmo conteúdo, provavelmente, você já deve ter ouvido falar ou, né, sabe que vai encontrar pela frente no conteúdo de história. Mas, como a gente tá falando aí da primeira região a ser ocupada no Brasil, né? É a primeira região brasileira a ser ocupada, vem essa parte histórica. Na página 5, vem falando aí, ó. A região Nordeste é a região com maior número de estados. A região Nordeste, galera, ela é formada por nove estados, tá? Então, tem uma tabela aí mostrando todos esses estados que eu tô falando pra vocês. São eles. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. O estado do Nordeste, ele é formado por esses nove estados, tá? Na página 6, como tudo começou, como eu falei anteriormente, né? Foi a primeira, as primeiras terras aí, onde os portugueses pisaram. Então, vem contando um pouquinho da história aí pra vocês. Em 22 de abril de 1500, depois de mais de 40 dias ao mar, o capitão Pedro Álvares Cabral, com sua frota, avistaram terras e nelas apontaram. Tornando os primeiros contatos aí com os povos nativos, né? A gente tá falando dos índios, que aqui viviam. Hoje, o local onde desembarcaram corresponde à cidade de Porto Seguro, na Bahia, né? Fica localizado ali no sul da Bahia. Depois de quase um mês e meio navegando, né? O que pode ser avistados aí com esse grande litoral. Então, ó, feito o reconhecimento, Cabral comunicou sua chegada a essas terras ao rei de Portugal. Aí vem toda aquela parte histórica que a gente já também, já viu isso em algum momento do... Quando a gente falou da regionalização. Aí, ó, a colonização das novas terras na América garantiu o sistema mercantilista entre o século XVI e XVIII. Para a Europa, no caso a metrópole, tá? Principalmente, Hispânia e Portugal. Nesse sistema, as colônias eram consideradas extensões de suas metrópoles, que exerciam controle total sobre elas, né? Sobre tudo o que elas produziam. Portanto, os lucros da produção colonial eram remetidos exclusivamente à sua metrópole de origem. Relação, essa relação de produzir dentro das colônias e remeter às metrópoles, eram chamadas aí, ó, de pacto colonial. Ficou conhecido como pacto colonial. Nesse período, as metrópoles buscavam a balança comercial favorável por meio de medidas protecionistas, isto é, evitando a importação de produtos oriundos de outros reinos e garantindo o monopólio dessa produção, procedendo assim dentro das colônias. No século XVII, com o desenvolvimento das indústrias, outra forma de organização econômica começou a desenvolver. A gente vai falar aí do sistema capitalista, tá? Na página 7, aí começa toda a parte falando do processo de exploração, né? Vem como título, Pau Brasil, o início da exploração na colônia. Então, vamos ver aí sobre esse assunto. As novas terras inicialmente não despertaram o interesse dos portugueses, tá? Eles tinham interesse por mercadorias lucrativas, ok? Entretanto, eles logo descobriram a existência de muitas espécies de Pau Brasil ao longo do litoral e viram a oportunidade de negociar, tá? De ter uma renda aí, de ter um produto rendável, né? Na época, a partir da madeira avermelhada do Pau Brasil, era produzido um artigo bastante apreciado pelos europeus, que era o corante para garantir o tingimento dos tecidos. Deu-se, então, o início da exploração comercial dessa madeira em terras brasileiras e também os conflitos entre as populações, os nativos e os portugueses, né? Ou seja, entre os índios e os portugueses. Diferentemente dos portugueses, os indígenas retiravam da natureza apenas o necessário para a sua sobrevivência, né? Como no caso da madeira do Pau Brasil, eles só usavam para fazer, para a produção de arcos e flechas. Já os portugueses passaram a explorar a madeira em grande quantidade, para a extração, derrubada de árvores, no caso, os troncos, né? Que usavam como madeira mesmo, depois a enfeitoria e depois o transportava até os navios e seguindo para a Europa. Os portugueses utilizaram a mão de obra escrava, tá? Em troca aí do... Em troca ofereciam produtos que não era conhecido como enxada, espelho, contos de colares, entre outros objetos de pequeno valor. Em relação de trocas, essa relação de troca era conhecida como escambo, tá? Trocava objetos, pequenos objetos, pela mão de obra aí. Escrava. Logo teve fim e os portugueses passaram a escravizá-los. Até o início do século XVI, o Pau Brasil era abundante em toda a Mata Atlântica, em uma faixa do litoral que hoje iria desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Porém, ele foi intensificadamente explorado ao longo de cerca de 30 anos, tá? Está falando aí de 1500 a 1530. Principalmente na região que corresponde ao Nordeste hoje, que a árvore se tornou escassa já nas primeiras décadas de ocupação portuguesa. O espaço natural da região estava sendo alterado mais uma vez, né? No caso, anteriormente a isso já havia tido outras explorações. Os portugueses fizeram essa total exploração com o Pau Brasil. Na página 8, vem falando aí, ó, economia açucareira, a efetiva colonização e a sociedade açucareira. Tá aí na página 8, tá? Entre o século XVI e XVII, cultivo de cana e a produção do açúcar era realizado nos engenhos. O açúcar produzido era embarcado para Portugal e depois seguia para a Holanda, que a distribuía para o restante da Europa. A economia açucareira tornou a região atual do Nordeste a mais desenvolvida do Brasil. Até aí é meado, gente, do século XVIII, tá? Meado do século XVIII. A riqueza decorrente da produção do açúcar proporcionou a formação de uma elite composta pelos senhores de engenho e suas famílias. Esses senhores dominavam o cenário econômico e influenciavam a política na colônia, governando a sociedade nordestina. Em oposição a essa rica e poderosa elite social, vivia uma massa formada principalmente de africanos escravizados, além de indígenas e colonos pobres, ok? Na página 9 tem um mapa que mostra todo esse processo aí, tá? Do Nordeste a Portugal, da produção de açúcar no Nordeste chegando a Portugal, ok? E tem também, na página 10, tem todo aí o processo de feitoria, a invasão da holandesa ao Nordeste, tem um desenho que mostra essa invasão, tem um outro mapa que fala do domínio holandês aí no século XVII. E na página 11 vem como título, dizendo, nem só de cana de açúcar vive o Nordeste. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Embora a produção de açúcar fosse voltada para o exterior, internamente ela começou a movimentação de outras atividades para fazer funcionar os engenhos. Por exemplo, era utilizado principalmente a força humana, no caso a gente está falando dos africanos escravizados, e a tração do gado bovino. A pecuária que provia da sociedade açucareira, com carne, couro e animais de tração, teve que adentrar o sertão para se desenvolver, cedendo mais espaço para a cultura canavieira ao mesmo tempo em que se desbravava o interior. Outras atividades também, por isso que o tema vem falando, que nem só de cana de açúcar vive o Nordeste, com o passar do tempo, outras atividades foram sendo desenvolvidas. Aqui na mesma página, na página 11, está falando aí o cultivo do algodão. Foi outra atividade que se desenvolveu no Nordeste da Polônia. Inicialmente, o cultivo destinava-se apenas à confecção de roupas para os escravos. No entanto, após meado do século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra, começou a haver a procura pelo algodão para atender o mercado externo. Ou seja, não ficou só na fabricação de roupas para os escravos, né? Ele passou a ser cultivado mais intensamente, sobretudo em regiões mais secas, onde hoje se encontra o estado do Maranhão, Pernambuco e da Bahia, para atender a demanda da indústria teistense inglesa. Na página 11, vem falando do Nordeste hoje. Quais são as atividades com o passar do tempo, né? O Nordeste, chegando na atualidade, conseguiu se desenvolver? São várias, tá? Então, vamos lá, ó. O Nordeste se destaca pela criação de cabras, ovelhas, atividades, crustáceos, como camarão. A região também é expressiva na extração de recursos minerais, como sal marinho e petróleo, tá? No setor industrial, o Nordeste se destaca em diversas áreas, ó. Polos industriais dos ramos alimentícios, calçadista de vestuário, tá? Há indústrias também, ó. Automobilísticas, químicas, metalúrgicas e de tecnologia. Já no serviço se destaca-se o turismo, com prazes exuberantes e diversos centros históricos, culturais e naturais. O Nordeste, galerinha, hoje é uma das regiões brasileiras que recebe turista do mundo inteiro, tá? Na página 14, pluralidade cultural. Vamos ver o que é isso, né? A gente sabe muito bem da riqueza cultural que tem dentro das regiões brasileiras. E o Nordeste não fica atrás. Vamos ver algumas aqui, olha só. Em razão da história de povoamento da colônia, assim como o processo de invasão, a população nordestina apresenta uma mistura de diferentes grupos étnicos, principalmente portugueses, africanas, indígenas, holandeses e franceses, tá? Então tem essa mistura étnica aí dentro da região Nordeste brasileira. Essa mescla marcou fortemente a identidade cultural da região, caracterizada por grandes riquezas arquitetônicas, gastronômica, artesanal, além de festas, danças, ritmos, tá? Destaca-se ainda as religiões afro-brasileiras de grande expressão no Nordeste. Além da sua importância para a identidade cultural da população nordestina. Essas manifestações culturais constituem atrativo turístico, né? Em muitas cidades nordestinas. Então, aí, ó, na página 14, tem várias imagens mostrando essa pluralidade cultural. Então, ó, prédios históricos, tá? A festa junina, o cordel, tá? A festa de Imanjá. Então, são vários exemplos de cultura mostrando aí na página 14, dentro da região Nordeste do Brasil, tá? Vamos falar também, no próximo capítulo, no próximo vídeo, dando continuidade à região Nordeste, tá? Devido aí a sua extensão, a sua grandeza, no material de vocês vem dividido em dois capítulos, tá? Então, a região Nordeste é falada na região no capítulo 6 e no capítulo 7. Então, a gente vai continuar falando do Nordeste no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, se cuidam, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo.